Dicas de Verão Catraia, ouvinte Michele pergunta Neste verão, eu queria que meu namorado me levasse para uma viagem Que eu nunca esquecerei Que lugar você me indica? Verão Ai, minha aventureirinha Peça ao seu namorado para te levar para conhecer o presídio no Maranhão Numa Kombi Vixe Maria Você não vai esquecer nunca Porque se você escapar da Kombi Você não escapa dos presos Que estão mais secos do que cuspe de camelo Beijos, muito kkk E te vejo numa UTI Ai, Maria Dicas de Verão Verão